Nossa senhora! Sai! Ai, ai, ai! Nu, que tanto zumbi de atrás! Nossa senhora! Knupi banido? Que porra foi essa, mano? O que rolou com o Knupi? Deixa eu ver. O que aconteceu com o Knupi ser banido, velho? Acho que não precisa nem te perguntar, né? Hi, 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 hi. Opa! Glock! Aqueles eventos do helicóptero você desativou? Não! Ativado! Agora dá pra não pegar. Vamos lá! Falta só a vez do vampiro ter mod e o bifo ficar puto de vez. Que isso? Desde que pague os 5 reais de taxa tá tudo certo. Posso? Não, não faz isso. Ainda não. Só se pagar os 5 reais aí pode. Talvez dá pra arrumar aquele caminhão, velho, mas... Eu vou ter que treinar muita mecânica, mano. Talvez os VHS ajudam. Caralho, meu patrão. Tô pesado, hein? Caralho, meu patrão. Ih, encheu. Tá até mais aqui, ó. E aqui também. Nossa, é cheio de VHS. Caralho! Pede o valor de inscrição do Mount Bip. É 10 reais a inscrição. Pra manter é 5 cada semestre. Ai, caralho. Tá, pega esses daqui. Cara, só pra saber, você tirou o meu silenciado na Steam? Ué, acho que sim. Por quê? Latonha financiou 5 reais. Quero o meu mod. Porra, Latonha. Até o C, mano. Ih, galera. Os VHS do lado de trás, mano. Vocês estão ligados, né? Caseiro. 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 Pronto. Tô levando a Black Buster pra casa agora. Juizinho. Vamos lá. Vi. Vai. Vai. Vamos lá. Olha a hora. Você está de uno. Nossa senhora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai fora, filho Não, não vai dar pra pegar um ali, não Meu irmão Fudeu, hein Caralho, velho, como é que esses bichos apareceu aqui, meu filho Eu não tenho munição não, porra Agora eu acho que vai Tem que ir Nosso carro tá ligado, graças a Deus Ave Maria, abençoa Nossa Senhora Não entrava um fiozinho de wi-fi agora Deixar os VHS aqui Pra dar uma aliviada Bora Bora Sai fora, irmão Sai 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 Só o zumbi correndo, irmão Mas o Ninho corre mais Só na caixa No Vai Vai Viva Viva Aí galerinha, ficamos top 2 no mundo aí na última hora, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que doou, mano, aí é nóis, moleque, pra comemorar aqui, mano, só rapidão aqui, ó. Só um pouquinho do foguete, só pra não assustar. Agora leva a horda pra casa. Ih, não, eles não seguem tanto não, mano. O negócio é eu não ficar boiando muito, véi. Se ficar boiando, aí eles vão pra casa junto comigo mesmo, fodeu. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Não posso errar caminho, não. Então eu vou subir aqui, virar, aí eu vou subir até na primeira rua larga, segunda direita. É isso aí, nóis segue. Né, nóis tá praticamente em casa. Bora. Esse lugar aqui agora eu acho que ele não tem tanto zumbi quanto ali pra trás. Então tá um pouco mais seguro. Sai da frente, capeta. Costar a porta do motorista na parede e dorme. Ah, mas agora eu já tô chegando na casa, mano. E outra coisa, eu não tô muito afim de arriscar não, viu, mano? Eu tô ligado que tem esse exploit no jogo. Mas, maninho... Cara, eu não vi como é que tá os pneus, né? Imagina um story aí comigo. Imagina a peça. Já fechei a janela, já. Certo de novo. Sai, cara. Prontinho Home, sweet home Para de me ignorar, gente Tem R$200,00 de donate e você nunca me derramou Mas aqueles subornos Ocu Ou Bip Cara, você não está entendendo, mano A taxa dos modos entrou em vigor hoje De acordo com a Constituição e o Congresso Cartesiano, tá? Logo, irmão Não existe esse não, mano Você já viu você pagar o imposto de renda De 2021 em 2020? Não existe não, irmão Tirou ou não, tira lá Sempre usei para informar coisas importantes Ah, é Eu esqueci de desligar o farol do bicho ali Pede o Goku Passaporte da Irlanda dele Já que ganhou por ser ruivo Segundo ele mesmo É, mano Se você me der um passaporte da Irlanda Talvez a gente pode conversar, né? Ah, é Eu vou fazer exercício hoje também Relaxa Latas de cogumelo Eu não sou muito assim de cogumelo não Mas tudo bem Não tenho boas lembranças não Tá bom que você melhor cagou pra minha mensagem Ué, mano Deixa no silence lá mais um pouquinho, mano É tão bom o silêncio, cara Não tem problema não, mano Falei que ficou 10 meses de silence na minha estima E ele nem reclamou 38 pessoas não têm conta Pô, galerinha Vocês que não têm conta, mano Queria uma contazinha aí, mano Dá um falãozão, por favor, cara Não usa nada E ainda me ajuda Além de ajudar toda a comunidade brasileira Aqui na Trovo, tá bom? Tamo junto Tem punheta no jogo? Eu Hã? O mod que adiciona sexo em entrepresas Pra diminuir o estresse, mano Pelo amor de Deus, hein Que porra é essa, mano? Eu vou ter que te banir, velho Vou ter que te banir pra você ficar quieto, mano Doença Pronto Ah, feiotou o loot aqui Pronto Vamos fazer Muitas flexões O máximo que eu conseguir Vamos dormir agora Mano, meu cara tá morrendo de dor Mas ainda vai dormir Quantas kills eu tenho 1.365 Poxa, acordei em pânico Certeza que sonhou E aqui na Left, tá bom Vê se tem mod Fazer amor com zumbi Mano Isso é crime, irmão Isso você vai pra cadeia Para com essa porra Os meus termos são para Como é que são esses Para mostrar o bagulho De cidadão irlandês O Xararu tem que me dar um mod Ou ele tem que ser banido Por 30 dias E o Knoop tem que perder Todos os mods É, meu irmão Pelo jeito Você nunca vai conseguir O mod mesmo Tem jeito não E aí, Sr. R. Lopes Salve, salve Deixa eu ver se temos um meme Seguiu Parece que não Felizmente Botar essa Glock Aqui Cigarro pra garai Uma porrada de isqueiro Quinzinho Quinzinho de bala Solvo de couro, mano Já tô com uma Uhum Essas duas armas E é isso Ah é Tem as caixas também Eita, porra Tem as caixas também, mano Que eu tenho que colocar aqui Cara, eu cansei dessa música Calma aí, deixa eu ver aqui Cadê a bagaça Mano Não, eu tô entrando na porra do táxi Deve deixar as caixas no chão Cara, eu não consigo Pronto Cada caixa dessa é 65 Oh, meu Deus O cara botou o trem errado Agora ele vai quebrar ela Não, quebrou não Graças ao bom senhor Tudo certo Pois eu organizo isso daqui, mano Censura é fogo? Pô, mano Que censura, velho Censurei ninguém, mano Aqui é mais que eu posso tirar Tá, tem as munições, né Tem um abridor de latas Comigo também, cara Vem aqui Vem aqui, minha querida Cachita de munição Pegar 100 bala E lá vamos nós de novo Tá quase upando o nível de força Hum, mais ou menos, né Quase Eu acho que é meio forte Mas lá vai Pronto Pegar mais umas munição aqui Pra deixar na mão 60 bala Dá 2 cartuchos E bora Taquei esse tempo ali no carro Beberam a sopa É verdade, galera A sopa Você come Ou você bebe Depende Do tipo de sopa, né Aqui o questionamento Você chupa a sopa Ô, louco Você gosta de pesca Ué, mano Pesca é bom, né Ah, é, galera Porra, eu tô esquecendo, mano Cadê o O bagulho Calma aí Tá aqui, ó Agora eu vou colocar aqui Nice Ó, o artesanato aqui com madeira Mano, a gente não pegou Nenhum novo Puta merda, mano Tá Deixa eu ver aqui, então Ó Eu tenho 5 agora O 5 também tem madeira, né Cara, só peguei um, véi Porra, mano Acabou Acabou 2.144 Ai, caralho O 3 e o 4 também tem Tu pegou Não, tem não Tem não Tem não Ah, o 4 tem 4 tem Verdade Muito obrigado, senhor Vai dar tudo certo Fogo Ah, mano Você tá de brincadeira com a minha cara, véi Não deu, mano Enfim Já sei a maneira de fazer isso aqui dar certo Pegar a serra aqui Dá pra desmontar móveis e também dá pra serrar tronco Pegar uma chave de fenda e vou ali desmontar Vou dobrar aqui Chave de fenda, martelo e serra A outra casa aí é só desmontar o piso Tá, cadê o pé de cabra? Depois digita Uai Portugal no YouTube e vê como completa Ai, cara, já tô até vendo, mano Boa noite, mano Galera, eu acho que eu já vou pedir um macarrão, mano Do Roberto Do Robertão de 4 O que vocês acham, mano? Acho que eu vou mesmo, véi Cara, eu vou desmontar esse sofá Só, foda-se Mano, eu vou desmontar a porra toda aqui Opa! Finalmente, meu querido Nós merece, tá? Nós merece Parabéns 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 Afromém Bicau Hã? Because agora Ai Mano, eu não vou botar nessa É, eu vou botar como próxima música, tá? Porque essa música é muito boa, mano Portugal Portugal, por que visitar? Por que ir? Por que não é parte da Espanha? Por que é pobre? Por que é o melhor país do mundo? Por que é muito pobre? Por que é tão pobre? Por que está na Amberlist? Por que Portugal qualificou? Por que Portugal não está nas Olimpíadas de 2021? Por que é famoso? Por que é famoso? Agora deixa eu ver no YouTube Que é o que a galera está falando Por que é pobre? Por que é o melhor país? Eu não fiz em 2012 Portugal por quê? Por que não é parte da Espanha? Por que odeia a Índia? Por que é o melhor país do mundo? Por que nunca ganhou uma Copa? Por que existe? Por que é muito pobre? Por que ele vai ganhar a Copa do mundo? Como Portugal saiu de Goa? Dílian Ué Super Why Portugal? Deixa eu ver Brasil Brasil Why don't we? Hã? Por que o Brasil é tão bom futebol? Por que o Brasil não é uma superpotência? Por que o Brasil tem a melhor plateia? Por que o Brasil é perigoso? Por que o Brasil e a Argentina odeiam? Por que o Brasil fala português e não espanhol? Por que o Brasil é tão grande? Por que o Brasil é... O Brasil deveria se tornar uma superpotência? Por que o Brasil é pop? Por que o Brasil é melhor futebol? Por que o Brasil é tão bom em volei? Por que o Brasil junta a Segunda Guerra? Por que o Brasil é um meme? Por que tantos vídeos de dedo fodido? Cara, vou ser sincero, mano Eu já vi uns vídeos de dedo fodido Provavelmente o algodinho tá tentando me insistir Em botar um dedo fodido aí, véi Deve ser por isso, né? Provavelmente Pô, mó da hora, mano Cirurgia ali, ó Rebentando o dedo do cara, mano Pô, vocês não gostam de ver cirurgia não? No YouTube, pô Que isso, mano Muito frinchinha Censura Trata de tirar esse bloco, carai Rentar é Halloween Ué, mano Acho que o Henry comprou a liberdade dele Essa é boa Essa é boa Caralho Olha, ele ainda é grátis Muito bom Calma Toma Kickstep, irmão Mano Mano Essas dancinhas é muito bom, véi Mano Essas dancinhas é muito boas, véi Eu dei sorte que Só a parte da cintura pra cima Que tá toda fudida, mano Resta de boa Deus abençoe Galera, é o seguinte, tá? Agora eu consigo finalmente fazer A bodega de uma De um portão Tá? Deus abençoe Nós mesmo Ó, portão duplo de madeira Tá, eu preciso de 12 tábuas Eu tenho 12 pregos Eu tenho Duas maçanetas E 4 dobradiças Cara, tudo isso eu tenho, mano Easy Tive que vender Minha vantagem Valeu Que isso, cara? Que você fez isso, mano? Não vale isso tudo, não Não, na verdade eu vou deixar esse pé de cabra aí, mano Porque eu vou ter que desmontar umas portas Mas se o cara tá ciclando direitinho Treinando 9 meses da semana Tá, vai treinar 9 vezes na semana, mano? Ciclando direitinho? Tô Tô ciclando os enlatados que eu tô comendo aqui Não, que tanto tábua que eu tenho aqui dentro Ah, eu preciso de mais portas Carlos financiou 3 reais Se o Henry ganhou o mod O nosso querido vampiro merece Justiça for vampiro Ih, ah não, véi A galera fazendo movimento Pra ajudar o vampiro, mano Só se o vampiro aproveitei Que ele vai tomar o remédio dele Todos os dias, mano Aí dá pra pensar Tá, e quantas mais que eu preciso? Quer ficar monstrão? Ficar reclamando Não, bora ficar monstrão, irmão Tá certo É, 4 dobradiças, 2 maçanetas Isso aqui Mais uma dobradiça Ué, mano Tem uma maçaneta Que eu não peguei, que eu não peguei, não Ou não teve maçaneta É, não teve maçaneta, né? Tome Tá, eu preciso agora de uma maçaneta Eu quero mod, eu odeio os orquinhos, seguidores do gato preto Todos os seguidores da cartaz Por isso eu devo mod, eu odeio todos igualmente Não, mano Não, mano Aí, ó Ele é baleísta, galera Fudeu, mano Ele já confessou aí o crime E... Enfim, mano Não vai ter mod Ele confessou O que não deveria ter confessado Jamais Baleístas Nunca passarão Tá Preciso de mais 4 pregos Eu tô ligado no horário Mas não tem nem um zumbi aqui por perto, não Eu acho, né? Só que só por ver das dúvidas Eu vou embora Sei lá, né? Vai que Olha o preconceito, rapaz Não é preconceito, não, irmão Preconceito é eles que tem com a gente, cara A baleia procura confusão, velho Porque ela prospecta o caos Só quero paz Mas pra ter paz eu tenho que... Não pode ter a baleia por perto, tá ligado? É muito simples É aquele, Kratos M mod É igual putão ser planeta Se ele for a porra Uma porrada Também vai ter que ser Se ele for uma porrada Também vai ter que ser Como assim, mano? Salve, meu bom Falei qual o nome do mod de CK Que libera várias ruas de estacionamento CK? Ah, dos Skylines, né? Ah, eu pensei que era do Clarequins Então, mano É... É Extended Network O nome Mas tem vários separados Que você pode pegar também, tá? Mas o Network Extended 2 É o melhor, mano Ah, eu vou pegar os pregos aqui Já dá a vez Cadê os pregos, mano? E aí, Dinotário? Boa noite, meu querido Já com meu pau lista hoje Ah, é Eu tenho que... Exercitar Se Plutão for considerado um planeta Uma porrada de outros asteroides E afim Também terão que ser considerado Ah, é verdade É uma bela analogia Só que não O Henry não é Plutão, né? Infelizmente Deixa eu descansar aqui Hoje comi quatro Caralho, mano Você tá comendo pau disso também, mano, hein? Tá, porra, meu irmão Fazer uns burp aqui Burp é um dos exercícios Mais louco que tem É de tudo Pararum Vou fumar um bil E dormir Comi o mineiro hoje também foi gostoso É, mas a comida mineira é maravilhosa mesmo Agora Agora o paulista, irmão O que é que eu te mostro aqui O tão feio que um paulista é, mano? Quem come paulista, meu irmão? Eu vou te falar Coragem Olha isso daqui Mano Eu não vou ficar olhando muito Pesquindo Eu só vou perder o meu apetite, mano Eu vou até pedir o meu carrão Aqui do Roberto Não tem muito tempo Que eu não peço Um macarrãozinho do Roberto Viu, mano? Deve ter mais de mês, velho Sem zoa Mal jogou, mano Cara, eu vou ver ali Se meu pai quer também, tá? Firmo pelo Resto de ralo de pia É foda Cara, aquele cuscuz paulista, mano É uma ofensa Todo o Nordeste mesmo É o resto do Brasil, na verdade Como é que é? Faz uma propaganda Pra alguém me emprestar Uma placa de vídeo Por um mês Pô, aí, ó Galera, ó Se alguém tá aí Com a placa de vídeo Sobrando Ou só não tá usando O meme Quer emprestar aí Pro dinotar Nossa, gente boa aí, mano Mais conhecida Como polo do ouro também Aí, ó Entra em contato Manda DM, ó Com a placa de vídeo É Meu pai não está em casa Palista, não sei Que cara eles Como é que é? Palista, não sei Que cara Eles têm que mudar O nome de comidas regionais De outras regiões Pode crer Olha, mano Tem mais de um mês Que eu não peço Um podrão do Roberto Mesmo, mano Dia 15 de fevereiro Foi a última vez Que isso, meu patrão Hoje é o dia Opa, boa noite Gostaria de fazer um pedido Um macarrão Pequeno Pronto Robertão de 4 Ele mesmo Pedi uma francesinha Quem me der É, mano A mensagem nem chegou No cara, velho Tô vendo que O destino vai fazer Eu não comer Cala a boca Cala a boca Meu Deus do céu Foda-se Deixa eu ver Deixa eu ver O que é mais Nesse tem aqui Galera, eu vou comer Uns ovos, mano Restos ovos, né E eu que fui na Bombay Cheguei na porta O evento foi cancelado Aí, editor Conversa com o cara aí Conta a história Pois é, irmão Você não tá sozinho, não Subi aquela porra tudo lá, meu irmão Sete quilômetros Tá de terra Tomar no cu, velho Tédio É, eu vou ter que levar Uma coisa do meu cara Vai ficar triste, mano Deu um livrinho aqui Ai, boa Qualquer coisa Eu vou aí A gente Como é que é? A gente come um buraco quente Porra, mano Para com isso, velho Ovo de buraco Ovo tá cru Não, tá Não Ovo tá cozido, irmão Olha lá, ó Cozido Ovo cozido Porra, como é que o ovo tá cru Se ele tá cozido Ou vou dormir Falou, fala Tamo junto Tá cozido, mano Tá de boa Confia Pesquisa o meu palista Escreve Garotão Juiz de fora E me diz Se você não meteria a boca Caralho, mano Você mete Você mete a boca No garotão Paulista, velho Pelo amor de Deus Meu querido Calma lá, velho Hold up Por favor, mano Sem dó Já vou pesquisar aqui Vou botar esse negócio aqui Pronto Bora lá Boa noite, AP Boa noite, mano Tá indo ou tá vindo Deixa eu ver aqui Garotão Juiz de fora Primeiramente eu quero ver Qual que é o estabelecimento Tá ligado? Garotão lanches, mano Vamos ver como é que é o pique Do estabelecimento Olha Caralho, meu patrão É um podrão de qualidade, hein Fala mesmo Hambúrguer USA Caralho, americano, mano Lixo capitalista, hein Quatro gramas de bacon Mais um quarto Dois litros É cinquenta Conto, mano Caralho, tá caro, hein Quatro gramas de bacon Duas gramas de hambúrguer Artesanal Mais qualquer seiscentos É vinte e cinco Conto, mano Quatro gramas de tudo É cinquenta Qual que é mesmo? É o paulista Não, mas qual que é o paulista Aqui, mano? Mano, tá tudo fora do ar, velho Qual que é o paulista Aqui, mano? Tem no iFood? Dá pra entrar pelo iFood aqui? Acho que não dá, não, mano Será que dá? Não, é restaurante Garotão Garotão lanches Eu vou confirmar que eu tô lá, mano Só pra Garotão Lanches Vamos ver Ó, o preço tá bem de boa, hein, mano Caralho, o bagulho parece ser bom, né, mano G, garotão É tudo G, mano Ué, mano Não tem paulista, caralho Garotão Não tem paulista, caralho Garotão 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 Ah, tem dois garotão, caralho. Ah, esse aqui, ó. Caralho, tem dois garotos, mano. Tipo, os caras colocarem na petição para pedir o alvará que o ingresso era 40 conto. Nossa, caralho, velho. Ah, não, mano. Olha, se esses caras não fizerem reembolso dessa porra aí, você tá ligado, né? Remotinho, irmão. Cadê o paulista? Ah, não tem paulista, mano. Sei não, hein, de notário. Parece falcatrua, mano. Isso é golpe, hein? Isso é golpe, hein? Isso é golpe, hein? Como é que é? E aquele adereço ali em cima? Mano, esse adereço aqui é lá de Juiz de Fora, mano. Nem mora em Juiz de Fora, velho. Vai lá, mano. Vê se me encontra lá. Você vai encontrar o Garoto Lanches. Aproveita e como um paulista lá, que não existe. É Garotos Lanches? Olha, não tem, não, mano. Não tem, velho. Não tem, velho. Vai que mudou de nome, né? Aqui em Juiz de Fora, no Garotão, não tem paulista, não. Ó, os caras tá sabendo mesmo, é? Que isso? Bem, vamos lá fazer o portão, mano. Às vezes, não entrega nesse adereço que você colocou. É, pode ser. Aê, ó. Aê, cara. Mano, nossa, não vai ficar centralizado, velho. Puta que pariu, mano. Ai, meus olhos. Que bucha, hein? Que pariu, velho. Fazer o quê, mano? É a vida, galerinha. Vou tentar fazer uma parede normal aqui de... De madeira, só pra ficar bonitinho. Não vou fazer de tronco, não. Te mandei no Discord, beleza. Vou rolar. Tá, tem prego aqui, mano? Não me parece, né? Tem não. Será que os caras me respondeu aqui? Responderam, carai. Calma aí, galera. É só abrir ali a porta ali, que senão eu não vou ouvir o cara chegando com o meu bagulho. E aí? Tchau. 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 Obrigado.